jogar contra o Manchester United sempre é uma grande oportunidade é um clássico acho que a torcida deve ter ficado contente também com que isso tenha acontecido porque eles vão ter dois grandes jogos para assistir de final de semana e meio de semana e a FA Cup é um campeonato também que nós queremos chegar mais longe do que aconteceu em lembradas passadas então vamos estar com concentração total aí porque nós sabemos que contra adversários assim nós temos que estar nosso melhor se nós queremos vencer